Ô Fabiola, tem uma famosa aqui brasileira que está impedida de falar o nome de outra famosa e caso ela descumpra esta ordem, ela tem que pagar 20 mil reais cada vez que ela mencionar o nome da outra famosa. Você vai contar? Dá para falar 5 vezes 100 mil reais. 100 mil reais. Olha só, uma multa alta, né? Sim. Estipulada pela justiça, a gente está falando da Antônia Fontenelle, Luciana Gimenez, tem Jorge Cajuru no meio também. A Antônia Fontenelle é uma das que está proibida de falar, ela está impedida pela justiça de falar o nome da Luciana Gimenez. Caso a Antônia descumpra esta ordem judicial, ela vai ter que pagar o valor de 20 mil reais por cada citação no nome da Luciana Gimenez publicamente. Se ela quiser falar da Luciana Gimenez para dentro da casa dela, ela pode. Ela não pode falar publicamente. Publicamente. Né? Na internet, entrevista. Bom, a Luciana entrou com uma ação contra a Antônia Fontenelle depois de ter sido chamada de garota de programa pelo Jorge Cajuru, numa entrevista que o Jorge Cajuru deu para a Antônia Fontenelle no canal da Antônia no YouTube. A Antônia, nessa entrevista, a justiça entendeu que a Antônia deu uma cutucada e uma incentivada no Cajuru para ele descer a lenha na Luciana. Sabe quando a gente dá uma cutucada assim? Sei. Aí ela acabou. Pôs lenha na fogueira. Pôs lenha na fogueira. E aí a Antônia foi processada, o Cajuru também processado, o Cajuru também não está podendo falar o nome da Luciana. Mas agora sobrou para a Antônia também porque ela foi entrevistar o Cajuru. Ô Lombardi, você acha que a Antônia também merecia essa punição da justiça? Não, olha, eu não vi a entrevista, depende da maneira como ela conduziu a entrevista. Depende da maneira como ela fez a pergunta. E a gente aqui, nossa, a gente pergunta há muitos e muitos anos, né? Tem como perguntar. E aí depende como ela perguntou. E como ela perguntou e como o Cajuru respondeu motivado pela pergunta dela. E aí fica difícil dela se defender. Mas Lombardi, todo mundo sabe que qualquer pessoa que vai entrevistar, a gente, jornalista, quando vai entrevistar alguém, a gente cutuca para a outra pessoa falar. Eu quero mais que a outra pessoa fale, desculpa. Eu não vou fazer uma entrevista chapa branca. Eu concordo com a Fabíola. Eu acho que tirar o direito da outra pessoa a perguntar é o famoso perguntar não ofende. Eu acho que no caso da Antônia... O que importa é a resposta da pessoa. No caso da Antônia, desculpa, eu considero censura. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Como eu te falei, eu faço pergunta há 40 anos. Eu conduzo a entrevista do jeito que eu quero. Mas a interpretação é do juiz, depende de como ele interpreta. A gente sabe muito bem como é que é a história. Olha, cada juiz tem uma interpretação, cada promotor tem uma interpretação. E aí fica difícil da gente questionar. Então, mas quem ofendeu a Luciana foi o Cajuru, não foi a Antônia. É, e aí o pessoal está discutindo isso, né? Estou defendendo ninguém, estou falando o que eu acho. Porque se eu começar nas minhas entrevistas, não poder cutucar o entrevistado, desculpa. Eu acho melhor nem entrevistar. É isso. Para fazer entrevista boazinha, é só perguntar coisa fofa. Bom. Vamos lá. É a Luciana Gimenez e a Lady Fontenelle. Ela não pode, então, falar o nome da Luciana Gimenez. Está impedida judicialmente aí. Não sei se a Antônia vai recorrer, acredito que vai recorrer dessa decisão. Vamos ver o que vai dar. Você já foi impedida de falar o nome de algum famoso? Eu fui, mas porque eu quis. Vamos dizer que eu quis. Eu vou explicar a história. Eu vou explicar. Você quer explicar? Eu quero explicar. Quer explicar? Eu quero explicar. Foi o seguinte, teve uma audiência, inclusive a Antônia estava no meio dessa história. Vamos lá. Alguma notícia que eu dei sobre a briga da Antônia com a Flávia Alessandra. Aquela briga por causa da herança do Marcos Paulo. Ambas foram casadas com o Marcos Paulo. As duas foram casadas com o Marcos Paulo. Aí a Flávia Alessandra me processou, processou outros jornalistas também, porque ela não queria que a gente desse as notícias dizendo que a Antônia estava levando a melhor nesse processo aí. Aí teve uma audiência, uma audiência lá no Rio de Janeiro. Eu fui à audiência, a Flávia Alessandra foi. E ela pediu para o juiz que eu ficasse seis anos sem falar dela, do Taviano Costa e da Gília Costa, filha dela. Seis anos? Seis anos. Pelo jeito já passou, né? Eu nem fiz questão de me defender, de falar para o juiz, não, imagina, isso é censura. Apesar de ser censura, obviamente. Eu falei, ah, não, dá o papel aí, eu assino. Eu assinei, porque eu falei, ah, eles não são notícia mesmo, não tem problema, eu falo. Eu fico sem falar dele seis anos, não tem problema nenhum. Fiquei seis anos sem falar, já passaram seis anos, tanto que eu estou falando aqui. Ela fala para todo mundo que eu fui impedida em falar o nome dela, mas é mentira, não foi bem assim. Diga. Deixa eu só arrematar, deixa eu só arrematar aqui. Se eu fosse um juiz, eu diria não, não tem nada a ver uma coisa com outra, a pessoa é artista, a pessoa é pública, por que você vai proibir alguém de falar de alguém? Então, mas uma vez a Paula Oliveira queria impedir que eu falasse o nome dela, a juíza na mesma hora falou, não, 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 você é uma pessoa pública, os jornalistas podem falar de você sim. Olha aí, Fabiola Raip, o legal é o seguinte, que a Fabiola, você pergunta, ela responde mesmo, não tem conversa. Ai, mas eu fiquei seis anos em depressão, porque eu não pude falar da Flávia Alessandra. Vamos lá, olha, tem confusão. Parou até de beber. Não fiz nada, querida. Olha, tem cartão amarelo para o senhor, senhor Lombardi, você está merecendo. É porque ontem ele foi embora antes de acabar o programa. Foi embora antes de acabar o programa.